Napoli anuncia a contratação do zagueiro Natan junto ao Red Bull Bragantino. O Napoli anunciou a contratação do zagueiro Natan, que estava no Red Bull Bragantino. O acerto com o brasileiro era visto como uma prioridade pelo campeão italiano, que perdeu o defensor titular Kimi Jai para o Bayern de Munique. Segundo o jornalista especializado no mercado da bola, Fabrizio Romano, o Napoli vai pagar 10 milhões de euros pelo jogador, cerca de 54 milhões de reais. Natan tem 22 anos e também passou pelo Flamengo, clube onde foi revelado. O rubro negro tem 12% dos direitos econômicos do zagueiro. Acompanhe a CNN Esportes em todas as plataformas. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter.